Oi, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Leonardo de Souza e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre estágios, né? Eu vi que tinha algumas pessoas em dúvida em relação a se estágio é remunerado ou não, ou seja, se você ganha alguma coisa pra estagiar ou se é de graça, né? E a resposta, já vou começar logo com a resposta, a resposta é não, estágio não é remunerado, você não ganha nada por estagiar, você também não tem a opção de não fazer estágio, ou seja, estágio é obrigatório, você tem que fazer, se você não fizer seu estágio, você não vai se formar, né? Estagio é uma disciplina normal, como todas as outras, então sim, você tem que fazer mesmo sendo de graça, né? Entre aspas assim. Porque assim, se for uma faculdade pública, é de graça? É de graça, mas na hora de você fazer os estágios, você vai pagar essa faculdade com sua alma, não só durante a faculdade, mas durante o curso todinho, né? Não, mas é brincadeira. Mas assim, realmente é uma forma de retorno por você não estar pagando diretamente a sua faculdade, né? É você pagar com seus impostos, mas assim, mas é que nem eu disse, é porque estágio é uma disciplina normal, né? Então você vai acabar tendo que fazer sem ganhar nada por isso. faz parte do seu processo de formação. Na verdade, eu já fiz aqui um vídeo falando sobre estágio mais especificamente de professor. Eu mostrei todos os estágios que eu tenho, né? Que inclusive eu não estou fazendo, mas aí eu já vou explicar sobre isso mais especificamente, né? Por que eu não estou pagando as disciplinas de estágio, que eu falei lá no outro vídeo também. Porque assim, estágio não é remunerado? Não. Mas só que não existe estágio remunerado? Não também, existe. Nem todos os estágios são remunerados, mas existem aqueles que sim são remunerados e você pode procurar por eles. Mas o problema, né, é que quando tem essas vagas para estágios remunerados, não é para todo mundo, é que eu estou dizendo. São vagas e tem um processo seletivo. Então, nem todo mundo vai acabar conseguindo esses estágios remunerados. E também nem a certeza de quando você chegar lá para fazer seu estágio, na época de fazer seu estágio, existir esses estágios remunerados. Ninguém tem garantia disso. Mas, por exemplo, no meu caso, eu faço um estágio remunerado. Posso se dizer assim, porque eu sou bolsista do Residência Pedagógica e, né, eu não vou precisar pagar disciplinas de estágio. Por quê? Porque o Residência Pedagógica, ele já cobre a carga horária, né, um pouquinho até mais do que a carga horária dos estágios. Então, eu não preciso fazer os estágios. O que a gente faz nos estágios, eu já estou fazendo no Residência Pedagógica, né. E o Residência Pedagógica, eu ganho uma bolsa. Então, de certa forma, eu faço um estágio remunerado. Mas o Residência Pedagógica não é um estágio, né, é um programa de formação de professores. Mas ele acaba substituindo o meu estágio. Então, assim, para quem faz algum tipo de licenciatura, seja Geografia, que é o meu caso, seja Matemática, seja Física, Biologia, enfim. Tem essa opção de fazer estágio remunerado através do Residência Pedagógica, por exemplo, né. Mas também não existe só Residência Pedagógica. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo, mas que é bom deixar bem claro. Nem todas as universidades, nem todas as faculdades vão aceitar o Residência Pedagógica, né, no lugar do estágio. Existem faculdades que, inclusive, foi vocês mesmos que me disseram, né, aqui nos comentários dos outros vídeos, e eu não sabia disso. É que tem faculdade que não aceita. Você tem que fazer o Residência Pedagógica e os estágios. Mas também não vai existir, né, só para as licenciaturas através de Residência Pedagógica. Eu não vou dizer de todas as outras áreas, porque, assim, impossível, né, também nem ter um conhecimento para isso, porque é coisa demais. Eu não vou ter conhecimento sobre todas as áreas. Mas falando sobre a minha área, eu vou deixar até um editalzinho aqui embaixo, que foi que abriu um estágio remunerado para as pessoas que faziam curso de Geografia lá da minha faculdade. E áreas afins, não só de Geografia, mas áreas afins de Geografia também. Que foi na COGÉ, que é a Companhia de Águas, não, de Recursos Hídricos. Eu vou deixar o edital aqui para vocês verem, né. Então, era uma vaga só, e aí você fazia o processo seletivo. E se você passasse, você ia ser ali estagiário e ia ganhar por isso. Se não me engano, uma bolsa de 600 reais por mês. Então, essas vagas existem, mas nem sempre. Quando você estiver fazendo a disciplina de estágio, estiver no momento de estagiar, elas vão existir, entendeu? Então, caso você tenha ficado com mais alguma dúvida sobre a questão do estágio, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? Inclusive, se tiver sugestões, dicas de vídeo e afins, pode deixar nos comentários. Pode me mandar mensagem lá no meu Instagram. Sinta-se à vontade, eu vou ter o maior prazer de responder, né, se eu souber também as respostas ou as perguntas. Enfim, se eu souber responder a sua dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Se esse vídeo tiver sido útil, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, deixar seu like. E era basicamente isso que eu tenho pra dizer hoje. Espero muito, muito, muito que você tenha gostado e que o vídeo tenha sido útil, né? E até o próximo vídeo. Tchau!